A apresentadora Ana Maria Braga não apresentou o programa dela, mas você na Globo, nessa segunda-feira. O motivo foi que a loira testou positivo para a Covid-19. Com o afastamento dela, o repórter Fabrício Bataglini foi responsável por comandar o programa. Calma, eu sei que você está estranhando. O que o Fabrício está fazendo aí? Cadê a Ana? É que todo mundo está acostumado a amanhecer com a Ana. Tem uma explicação, gente. O seguinte, hoje cedo, quando ela foi fazer o teste de Covid, que todo mundo aqui na Globo faz, né? Duas vezes por semana a gente tem que fazer o teste. Hoje o teste da Ana deu positivo, tá bom? A Ana está bem, isso é super importante a gente começar o programa dizendo, ela está bem, sintomas são leves. Logo após a confirmação, o Fabrício conversou ao vivo com Ana Maria Braga, direto do hospital. Está tudo ótimo. Na verdade, deu tudo possível, né? Porque você não espera que, de repente, uma gripinha. Eu estava achando que era uma gripinha e tal. Estava mais ou menos assim desde quinta passada. Mas, sei lá, acho que a gente não espera mesmo. Eu nunca penso no pior, né? Então, para mim, estava tudo ótimo. E hoje de manhã, quando eu fiz o exame, aí que a gente faz o exame toda semana, né? Duas vezes, semana passada eu dei um negativo. Deu positivo, aí eu vim aqui só para conferir. Mas estou ótima, estou me sentindo bem, estou disposta. Parece uma gripe, sabe? A sensação de uma gripe. Mas já me sossegaram aqui e falaram, ó, muito leve, provavelmente já tomou as duas doses. Provavelmente seja uma... Mas é, tem que ficar quietinho, né? Mas é, tem que ficar quietinho.